O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que servidor público deve receber adicional de incentivo à qualificação de maneira retroativa. Os detalhes na reportagem de Lincoln Freitas. Um servidor público concluiu o mestrado em Direito e, por isso, vai receber o adicional de incentivo à qualificação de maneira retroativa, mesmo sem ter o diploma. No recurso, o autor sustentou ter concluído o mestrado e, por isso, pediu a condenação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia ao pagamento da parcela do adicional de incentivo à qualificação desde a data de conclusão do curso e do requerimento administrativo, além da correção monetária e do pagamento de indenização por danos morais. A decisão da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu parcialmente o pedido do servidor. Para o relator desembargador federal Moraes da Rocha, o Ministério da Educação reconhece como comprovação dos graus de mestre e de doutor a ata conclusiva da defesa de dissertação ou tese com aprovação do aluno sem ressalvas. Assim, a burocracia para receber o diploma não pode impedir o exercício do direito de quem detém o título exigido para concessão de incentivo à qualificação. O pedido de indenização por danos morais foi negado porque, segundo o relator, os meros dissabores decorrentes do atraso no pagamento do adicional de qualificação não justificam os danos alegados, especialmente quando não se consegue comprovar atentado contra a dignidade humana. Obrigado. Obrigado.